Substituível, eu diria, fenomenal, feroso Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora skinsbaratas.com, Flash Store, skins para todos os bolsos Galera, tranquilo galera, não precisa ter pressa Eu vou fazer um tutorial né, andando aqui Oi dona Gertrudes, tudo bem? Oi dona Maria Dando tchau para as pessoas Porque se o trânsito de São Paulo não se educar galera Vai ter sempre observação diária A X-Raising vai sempre ter muito vídeo, ó Fica vendo, ó É mesmo Ó, ó que passagem, Inzo Essa aqui vai pro Inzo Fittibaldi Ó, o cara É brincadeira hein É brincadeira hein, seu vagabundo Mouse, mouse irmão Tava lá resolvendo Oi dona Gertrudes Boa, acho que eu vou precisar mesmo dessa ajuda aí Tá muito rápido Vai mais devagar Sa, pô cara Senta aí Youtube, músicas de caminhoneiro para sentir a vibe Hoje é dia dela Meu amor que chegou na minha vida e me tornou um homem mais feliz Nós te acompanhamos sempre igual Te amo, eu bati uma Ó, é o, 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 Centésimo gol do Ney, velho. Era o centésimo gol do Ney, cara. Eu não tô acreditando. Era o centésimo do Ney, velho. Nossa, velho. O cara estragou a festa do Ney, velho. Nossa, velho. Calma, não vale carrinho. Vou pegar uma Skull, galera. Skull matadora, ó. Ó, ó. A Skull vai cantar o tamanho da jaba. Olha o tamanho. Como que eu não vou dar um tiro de cabeça neles? Ó, vamos lá. Morri. Nossa, morri. Ah, nada a ver. Olha, o urso é um gordola do caramba. Imagine o Gal. O Gal correndo. O Gal correndo a 60 km por hora. Ah, nem vem com essa, não. Nem vem com essa, não. Ah, não. Não vem com essa, não. Não vem com essa pra cima. Não vem meter o louco pra cima de mim, não. E aí, guarda, galera. Muito ruim, porra. Muito ruim, cara. Dá pra pular ali? Dá pra ir ali? Dá. Agora, guarda. Agora, guarda. Vou guardar. Vai, vai, vai. Vai com a boquinha. Nossa senhora, essa casa aqui que vai limpar. Vamos ver se tem que ir na faxiteira também pra essa brincadeirinha. Meu Deus. Meu Deus. Cara, isso que é manho, o resto é resto. Ela me deu um banho de torta, cara. Ele fica com umas bolinhas e ele tem que fazer com as bolinhas aqui. Ô, meu ovo é muito gostoso. Não, não. Não é? Aqui, essas estradas tem que andar por esse lado mesmo. Nossa. Pera aí, é pra entrar ali? Não, né? É pra vir pra cá? Pera aí. É, é pra entrar pra cá, ó. Use a sua terceira pena fraca de freira. Se é que... Nossa! Te amo. Lindinho. Salve. Chate. Então, mas tá muito rápido, ó. Não tá muito... Tá muito rápido. Meu! Nossa! Tá, galera. Tá muito rápido, pô. Eu falei pra vocês. Nossa! Ali é a contramão, né? Eu tô esquecendo disso, galera. Vai demorar pra mim lembrar agora, hein? Eu vou ter que virar pra... Eu vou ter que frear um pouco, eu acho. Pra virar pra cá, ó. Ó, galera. Se eu tô dirigindo bem. Tu é o dono da boa, povo. Usa só uma faixa, caralho. É, então. Pô, eu tô... Pô, que isso, cara? Eu tô usando já? O handicap acabou com nós. Eu ia até tentar fazer umas 17 vitórias. Se chegasse bem, eu ia tentar 20. Agora eu vou falar, velho. Esse jogo não nos merece, velho. Com todo respeito, eu entendo a comunidade de FIFA, velho. Ah, o futebol é duro. Eu sei que o futebol é duro e tudo mais. Eu gosto e gostei de jogar FIFA, velho. Só que aquele negócio, se eu vou ficar 20 horas e 24 minutos passando nervoso, né? Eu não vou. Desinstalar nada. 3 horas e meia de live. É aquilo, velho. É aquilo. A parte boa é essa, velho. A parte boa é que justamente por não ter nada com a EA, eu posso falar que esse jogo é uma merda, velho. Uma das piores coisas que aconteceu na nossa stream foi ter conhecido esse jogo, velho. Porque o futebol, o futebol é apaixonante, tá ligado, velho? O futebol é apaixonante. E aí você gosta e você quer jogar e tal, mas você só se irrita, velho. Você só se irrita, velho. Acachou. Vou colocar no USB agora. Tá. Eu tô ouvindo alguma coisa. Eu tô ouvindo, eu acho. Deixa eu colocar uma música. Deixa eu colocar uma música. Ai! Ó. Caraca, esse fone é muito gode. Vamos colocar uma música. Se ela voltar, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda. Caraca. A menos. Colocar no... Ai! Caraca, baixa essa porra! Caraca, que demônio. Para o caminhão morreu lindinho. Desce aí que você vai ter que fazer uma chupeta. Sai fora! Vou chupar teu pai. Fala pro teu pai chupar, quer dizer. É... Mal, mal, galera. Não vou gritar mais não. Galera, esse aqui, ó. É o famoso uma bala, ó. É o famoso... Como é que esse cara já tá ali, galera? E por que que mata eu? Tem cinco cara cruzando. O cara acerta eu. O campeão do grupo 3. Que isso, velho. É, tô pagando. Ah, tô pagando. Tô pagando. Três tiros, cara. Qua, quê? Nossa. Foram quatro disparos. Disparos assim, pra casa. Espera um pouquinho. É, que tipo de pizza... Olha o cara me dando um tiro. Sai de trás de mim, ó. Que isso? Sai, ó. Que que ele tá... Sai de mim. Sai de trás de mim, ó. Sai, ó. Sai, cara. Sai de trás de mim. Ele quer um sucudinho, não. Eu vou embora. Não tão deixando eu trabalhar, não. Cara, não deixa eu trabalhar, hein. Tchau, tchau.